Amigo Mumu Olá amiguinho, eu sou o Mumu, que bom que você está aí! Hoje iremos juntos à escola e aprenderemos o alfabeto em inglês Se você gosta de aprender inglês, já vai deixando seu joinha e inscreva-se no canal Agora, vamos entrar na escola! Já preparei a nossa aula amiguinho E para facilitar a pronúncia, abaixo de cada letra está escrito a forma fonética que devemos dizer Dessa forma, fica mais fácil compreender e pronunciar as letras do alfabeto em inglês Tudo pronto? Então vamos lá! The Alphabet O alfabeto A A A B B C C D D D D D D E I I I F F F F F G D D D H H H H H I I I J J J J J J K K K K K L L L L L M M M M N N N N O O O O O P P P P P P Q Q Q Q Q R R R R S S S S T T T T T U U U U U V V V V V V W W W W X X X X Y Y Y Z Z Z Z Z Z Muito bem amiguinho! Você aprende muito rápido! Vamos repetir mais uma vez para reforçarmos o que aprendemos! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z W X Y Z Z W W X Z Z Z Z Se você já sabe o alfabeto em inglês está na hora de fazer a sua tarefinha! Escreva o alfabeto em seu caderno e pratique a pronúncia das letras em inglês! Amiguinho, lembre-se de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos! Até a próxima aula! Bye Bye! Tchau, tchau!